Vamos falar de Capitólio. Um homem se passou por cliente e furtou vários produtos em uma farmácia de Capitólio. Confira na reportagem. O homem entra na farmácia tranquilamente. Ele para em frente a uma prateleira com desodorantes e pega dois frascos. Um deles vai parar dentro da bermuda. O falso cliente vai para os fundos da farmácia e fica lá por quase um minuto. Em seguida, retorna para a frente do estabelecimento e segue observando outros produtos. O foco dele agora são cremes para o corpo. Uma atendente indica algumas opções. Quando ela sai de perto, o homem aproveita para furtar mais um item. Por fim, ele finge procurar mais produtos e em seguida deixa o local carregando mais mercadorias nas mãos.